Vocês estão visualizando aí, né, minha página? Então vamos lá, vamos resolver. Quero que vocês peguem lápis, caneta e o caderno. Espera aí, professor. Pois pegue aí, vou esperar aqui, vai. Dois minutos. Estou procurando minhas coisas. A gente desconta isso aí no final. É para pegar o quê, professor? Caderno, caneta. A gente desconta depois no final, isso aí. Vamos lá. Espera. Eu vou fazer de lápis que eu não estou encontrando minha caneta. Então vamos, né? Bom... O que é, professor? Primeira questão. Uma pessoa idosa de 68 quilos, ao se pesar, o faz apoiada em sua bengala. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é de 750 newtons. Ou considere a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, ele quer que a gente calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine sua direção e seu sentido. Professor... E a B, supondo que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical, calcule o seu módulo e determine seu sentido. Oi, Yasmin. Professor, é para fazer agora? É, fazer agora. O senhor vai esperar, né? Vou, que eu vou resolver. Tá, tá certo. Eu vou começar a escrever aqui. Mas o senhor também bota no Classroom? Não, essa... Eu vou botar isso no Classroom. Não precisa copiar a questão. Você vai copiar... A gente vai... Você vai copiar a resolução da questão. Ah, sim, tá certo. Para depois você copiar a questão, tá bom? Tá. Bom, gente, olha só. Vamos entender o que a gente estudou até o momento. Estudamos a lei de Newton, né? A primeira lei, que a gente viu que é a lei da inércia. Tudo depende do referencial, tanto o movimento quanto o repouso. Nós vimos também que a segunda lei trata basicamente da força igual a massa vezes aceleração, né? E que se for calcular a força peso, peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Vou até botar no chat aí. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade, tá? Então, quando a gente se refere em força, a gente também se refere a peso. Porque, normalmente, quando a gente faz força, tem o peso de alguma coisa. Peso de uma balança, peso de uma pessoa, tá? E aí, gente, existem forças que vão interagir dentro de um sistema de força e de peso. Quais são essas forças? A força de gravidade, que é uma força que ela exerce de cima para baixo, né? A força de gravidade. E tem a força normal, que é uma força que ela, tipo, que equilibra a força de gravidade, tá? Tipo assim, ó. Por que que a gente consegue ficar em pé na Terra? É só por conta da gravidade? Não. É por causa da gravidade e da força normal. Que é uma força oposta à força da gravidade. Tá bom? Deu para entender, né? Há um equilíbrio de forças entre a gravidade e a força normal. Para que a gente possa ficar em pé. Oi? Como é que a gente vai resolver, então? Ah, tipo, tem alguma forma? Vamos lá. Vou explicar agora. É por isso que vocês têm que estar atentos agora à resolução. Eu vou pegar aqui a minha lousa. Professor, a Isabela não está conseguindo entrar. Por quê, hein? Mas aí ela pega depois. Se ela não está conseguindo entrar, ela pega depois, porque ela está sendo gravada, tá? Então vamos lá. O que que acontece? Nós vamos agora trabalhar com o que a gente tem, que são as opções. Vamos lá. Então, ó. Letra A. Uma pessoa idosa de 68 quilos a se pesar, a faz apoiada em sua bengala. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é de 650 N. Considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine a sua direção. Então tá. Eu vou abrir aí a imagem para vocês no outro tomé, tá? Aí vocês acompanhem aí, por favor. Para que vocês possam pegar a resolução da questão. Certo? Então vamos lá. Cálculo da letra A. Ou se é que é necessário, né? Calcular. Calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine a sua direção e seu sentido. Então vamos lá. Ó. A leitura da balança foi 650 N, certo? O que é os 650 N? É o valor da força normal. O que é a força normal, gente? É a força contrária à gravidade. Tá? Então a força normal que... Ela exerce sobre o idoso. Beleza? Então respondida a letra A. Qual é o... Qual é o módulo da força? 650 N, que é a força normal. Que ela exerce sobre o idoso. Professor. Essa questão aí, é aquela que o senhor já tinha mandado? Não. Não tinha mandado ainda não. Ah, sim. Ah, sim. Mas em falar naquelas questões... Ah... Pera aí. Ali são outras, Yasmin. Querido, para aí o bicho. O professor fica passando lá com o outro. Repete, professor. Repetir? Aham. Vamos lá. Ó. A leitura da balança não foi 650 N, não foi? Então 650 N é a força normal. Essa força é a força contrária à gravidade. Então, a resposta é... A leitura da balança, 650 N, é o valor da força normal que ela exerce sobre o idoso. Certo? Aí ele pergunta a direção. Aí ele faz o... A pergunta sobre a direção da força. Gente, a direção de uma força, nas leis de Newton, é de forma o quê? Vertical, né? Então a direção... Ela é vertical. Né? Vertical assim, ó. No sentido de cima e embaixo. Por isso que é vertical. Essa daí já é aberta. Não, essa é a A ainda. Mas só não tô entendendo esse negócio de vertical. Tô entendendo nada? Presta atenção, gente. Ó, vamos lá. Eu vou repetir. Eu vou fechar aqui minha imagem e vou explicar. Ó, presta atenção. E vou abrir aqui a minha câmera. Pra vocês entenderem. Vocês estão me vendo aí na câmera agora? Sim. Imaginem que esse pote aqui, ó, ele é uma pessoa, um idoso. Certo? Tudo bem? Bom, essa pessoa, ela tem 650 newtons. Tá? Aí, existe uma força que vem de cima, que é a chamada força de gravidade. E tem uma força que vem embaixo, que é a normal. Certo? Que é pra equilibrar as duas forças. Então, presta atenção, ó. Em cima é a gravidade. Embaixo é a normal. Gente, não são forças opostas na vertical, não? Sim ou não? São. Pronto. Então, a direção das forças, vertical. Deu pra entender? Deu. Pronto. Aí, agora ele faz a outra pergunta. Bora ver a outra pergunta. A outra pergunta é... E o sentido dessa força? Gente, esse 650 tá vindo da força da gravidade ou tá vindo da força normal? Normal? Então, tá vindo pra cima ou tá vindo pra baixo? Tá vindo pra baixo? Pra cima, pra baixo. É a gravidade que vem pra baixo. Ah, tá. Entendeu? Então, ó. Então, é o normal, né, professor? É, a gente tá falando da normal. Então, ó. A leitura da balança é 650. A direção é vertical. e o sentido pra cima. Ok? Deu pra entender, gente? Não, né? Isso daí tudo é A, né? Essa é A. Vamos pra B agora. O senhor também vai botar a resolução no Google Cargial? Hã? O senhor também vai botar a resolução no Google Cargial? Tô. Eu bato o print aqui e bota o print. Vai ter que mandar pro... Vai ter que mandar pro senhor a resposta? Não. Precisa, não. Não, precisa, não. Então, vamos lá. Letra B. Supondo que a força... Não é professor. Hã? Só precisa a gente ver mesmo, né? Não é preciso mandar nada desse negócio aí, não. Isso. Supondo que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical. Ele tá supondo. Calcule o seu módulo e determine o seu sentido. Então, vamos lá. Letra B. Primeiro, eu vou calcular a força peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso vai ser igual... Gente, o peso da pessoa foi 68 quilos, certo? Então, 68 vezes 10, que é a gravidade. Então, o peso vai ser igual a 680 newtons. Ok? Professor, a gente só vai fazer esse cálculo em qual situação? Na situação que ele falar do peso, né? Ah, tá. Tô certo. Agora é o seguinte, ó. A gente vai ter que levar em consideração a bengala do senhor aí, do idoso. Então, presta atenção, ó. O que é que eu tenho aí? Eu ainda não acabo a questão não, tá? Ó. Peso é igual a normal, que é a força normal, mais a força da bengala, que é o que a gente quer saber. A força peso, a gente achou, ó. Aqui em cima. 680 newtons. A normal, a gente tem lá na questão, ó. 650. A força da bengala é o que a gente vai descobrir. Então, a força da bengala vai ser igual. O 650 tá positivo, passa pro outro lado negativo. Então, fica 680 menos 650. Quantos newtons dá? 30 newtons. Ok? 30 newtons. Ok? Você vai botar em cima, não. Bota mais um pouquinho pra trás. Tá. Em cima. Tá. Ok? Aí, bota mais pra baixo. Isso é pra baixo. Bom, então nós calculamos a força da bengala, 30 newtons. Aí, ele quer que a gente determine o sentido. Gente, o sentido é pra cima, né? A força normal, pra cima, né? Então, o sentido, ó, para cima. Só é pra baixo, gente, quando é a força da gravidade que influencia. A gravidade que vai descer. A normal, ela vai subir. Entendeu? Ok? Então, a resposta fica como? Hã? coloca cada pra ver. Não entendi. A resposta fica como? A resposta fica. Vamos lá. Mostrar de novo. peso é igual a 6,680. A força da bengala é igual a 30 newtons. E o sentido é para cima. Essa é a resposta. Sim, professor. O professor colocou P igual a N, que é o newtons, né? Mais a força bengala. Não, newtons não. Esse N é normal. É o normal, né? Ah, tá bom. Aí, tudo mais, Aí, o 650, o professor faz aquela equação, não é? É, passa... É, como se fosse uma equação. Ok? Tranquilo? Suave? Vamos pra frente. Segunda questão. Beleza. Segunda. Calcule a força resultante do bloco a partir de 8 metros por segundo em 5 quilômetros. Dá 40, né, não? É? É? Que a força é igual a o M vezes o A, né? Dá uma aceleração? Bora ver. Segunda. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. a força resultante é igual a massa 5 vezes a aceleração que é 8. Força resultante é igual a 40 newtons. É isso aí, Carol. 40 newtons. Falei? Show de bola. Tranquilo, tranquilo. Show. Beleza. Vamos à... Terceira. Tem uma atividade do Classroom pra gente corrigir, né? Assim? Tem. Tá. Vamos já corrigir. Terminou essa atividade aqui, a gente corrige. Quatro questões, acho. Tá. Vamos lá. Terceira. Calcule a massa de um bloco a partir de 50 newtons em 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar... Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A resultante 50 newtons. A massa, eu não sei. A aceleração, 10. Dá 5. A massa vai ser igual a 50 dividido por... A massa é igual a 5 quilogramas. Não precisa nem fazer a equação, professor. É só você pegar o 50 e corta o zero e dá 5. 5 vezes 10 dá 50. É. Quando se termina com zero é bem fácil. Eu estou mostrando passo a passo porque depois você vai me dizer que a professora explicou. Entendeu? Entendi. Não estou empatando não. Estou falando mesmo. Ok. Para frente então, né? Última, se eu não me engano. É, a última. Calcule a aceleração sistemática de um carro a partir de uma força de 500 newtons em 50 quilos de massa. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante é igual 500 newtons a massa 50 quilos vezes aceleração. A aceleração é igual a 500 newtons dividido por 50. 50 dividido por 5 dá quanto? 10, né? 10. 50 dividido por 5 não, é 500 dividido por 50. Mas aí você não vai cortar um zero do 500 e um zero do 50? Vai dar 5, né? Ou 10? 50 dividido por 5 não é 10, não? Não, é 10, não. 10 metros por segundo ao quadrado. E aí Siasmin? Tô reclamando da vida aí, hein? Pronto, gente. Professor, ajeita o celular porque não dá pra ver direito. Tá, e aí? E aí? E aí? E aí? Abaixa agora, abaixa o celular só um pouquinho. E aí? Pronto, né? Vamos a a correção do Classroom. Ei, professor. Oi. A tela eu fiz só até a 2 porque a 3 eu ia continuar mas não continuei e a 4 eu não entendi. Pato, tu não entendeu? Foi, a 4 eu não entendi. Tá, vamos vamos pegar aqui a questão. Professor, eu fiz todas as questões eu já não sei se já tá certo. Vocês estão com as questões aí? Vou fazer, né? Correção. Estou só abrindo aqui a atividade pra gente fazer a correção. Leide, Newton. A primeira é assim, professor. calcule a força resultante quanto a massa do bloco por 6 quilogramas e a aceleração e o crescimento e o segundo quadrado. Pronto, eu achei aqui. Deixa eu só colocar, publicar ela pra vocês pra vocês visualizar pra ver se é essa mesmo. Só um minuto, viu? Vejam aí se é essa. Vou postar agora. Ah, não tem uma opção aparecer aqui pra mim. Deixa eu só ver aqui. Não, não aparece não. Vou mostrar pra vocês aqui no celular. Veja se é essa daí, ó. É, né? Não dá pra ver direito, professor. Ah, vamos resolver. Vocês têm ela aí e a gente resolve. Eu acho que é. Tá, vamos lá. Vamos. É, professor, você tem aí mesmo. Ah, tá bom, Carol. Vamos. Calcule a força resultante quando a massa do bloco for 6 quilos e a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Tô postada, Isabelle, no Classroom, tá? ou se eu fizer o download dela, né? Peraí, eu vou ver se eu acho ela aqui, tá? Tá um minuto. Ah, não. Peraí. Pronto, achei. Vou postar aí pra vocês olharem. Pronto? Tô visualizando aí agora. Essa daí, Mê? Essa mesmo? É, professor. Então tá, vamos resolver aí a primeira questão. Calcule a força resultante quando a massa do bloco for 6 quilos e sua aceleração 6 metros por segundo. Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa 6 vezes a aceleração. 6. Então a força resultante vai ser igual a 36. 36. 6. Ok? 2. Calcule a massa do bloco a partir de 50 nítulos em uma aceleração de 3 metros por segundo. Força resultante Professor. Oi. Não tem problema quando dá um número quebrado com vírgula não, né? Não. Porque o meu deu 16,6. Força resultante é igual a 50 sobre M vezes 6 vezes 3. A massa vai ser igual 50 dividido por 3. A massa vai ser igual a 16,6 quilogramas. Beleza? Sim. Ok. Terceira. Calcule a aceleração do bloco a partir de uma força de 100 nítulos em uma massa de 5 quilos. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força 100 nítulos a massa 5 e a aceleração eu não sei. Vou descobrir. a aceleração vai ser igual a 100 dividido por 5. A aceleração vai ser igual a quanto? Eu coloquei 20. 20, professor. Segunda ao quadrado. Quarta questão. Quem pode ler? Eu posso, professor? Pode. Eu? Quando estamos dentro de um carro e o motorista vai fazer uma curva para a direita nosso corpo imediatamente é prensado para o lado esquerdo no veículo apontando para fora da trajetória circular feita no momento da curva. As alternativas abaixo indiquem a que explica corretamente a situação descrita. Ah, somos lançados para fora da curva por uma força denominada de força centrifuga. B, somos lançados para fora da curva em virtude da inércia. C, somos lançados para fora de uma curva em virtude de uma força denominada força centripeta. como é o nome disso aí? Centripeta. D, a força gravitacional é responsável por nos empurrar para fora da trajetória. Nosso corpo mantém sempre uma reação oposta ao do veículo de acordo com a lei da ação e reação. Coloquei a B. B de bola? Sim, por causa da lei da inércia. Quem mais respondeu essa questão? Coloquei a mesma coisa que a Carol. Letra B também? Larissa? Essa é quatro anos que eu tinha feito, né? Pronto, gente, a explicação, gente, por que que a gente é lançado para fora de uma batida é a lei da inércia, né? Quando há batida, o teu corpo naturalmente vai sair do estado de repouso em relação ao carro para movimento, né? É um movimento espontâneo e natural da batida do carro. Então, é a B, né, professor? Isso. Então, resposta, letra B, né? Ok? Gente, foi corrigida toda a atividade, tanta da proposta, né? E a do Classroom, certo? Deixa eu só salvar aqui para mim não perder. Aí a gente vai finalizar, gente, só... Está faltando só quatro minutos? só eu terminar aqui a terceira lei de Newton, tá? A gente encerra ao de hoje. Com a terceira lei de Newton, a gente finaliza essa parte de explicação. e aí, professor? Oi, professor, todas as leis de Newton vão aparecer na prova? Hã? Todas as leis de Newton vão aparecer na prova? Vão. vocês fizeram simulado já? Sim, eu ia até perguntar sobre ele se ia ser lançado hoje a nota. Eu fiz. Eu fiz também. Gostaram? Fiz na mesma hora que foi postado. Não, mas sim. Não gostei, para mim foi bastante triste. É, acho que foi bem... O Guilherme sempre fala nisso, né? Eu passei uma hora e 15 minutos. Gente, última lei para finalizar, eu só tenho três minutos. Deixa eu tentar falar aqui rapidamente da última lei para a gente finalizar aqui a aula de hoje, tá? Eu sei que não vai dar tempo, mas eu vou dar só uma palhinha do que seria a terceira lei. Estão vendo aí, né? Sim. Gente, ó. Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. O que que significa a lei da ação e reação? A toda ação há sempre oposta a uma reação igual ou ações mútuas de dois corpos um sobre o outro. São sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Por exemplo, eu pedi uma menina para namorar comigo sendo que ela não gosta de mim. Qual vai ser a resposta dela? Negativa. Né, não? Com certeza vai ser a oposta. Ou seja, a minha ação originou numa reação que foi o não dela. imagina agora você dar um tapa na cara de alguém do nada. Qual vai ser a reação da outra pessoa? Raiva. Devolver o tapa. Revidar. Né, não? Então, basicamente, como é que funciona a terceira lei? a toda a ação corresponde a uma reação. Imagine agora, Carol, tu pegar a tua mão e dar o murro na parede. Qual vai ser a reação que você vai ter? Terrível. A mão quebra. Ela vai quebrar. Ela vai quebrar a unha dela. E se for uma parede reamofada, ela vai quebrar a parede. Exatamente. Você vai ter uma reação contrária à força que foi aplicada na parede. Então, o que é ação e reação? A toda ação que você promover, vai existir uma reação entre o seu corpo. Tá? Então, o que é que acontece? É basicamente isso. Tá bom? Então, como não vai dar mais tempo, porque eu só tenho 30 segundos, eu queria agradecer a aula de hoje. Amanhã, a próxima aula de Física, a gente retoma esse assunto da terceira lei para poder vocês entenderem melhor. A gente resolve a questão e encerra essa parte da lei de Newton, tá? E entre outra coisa. De nada, professor. Tá bom. Obrigado. De nada. Obrigada. Obrigada de nada. Tchau, Tomei. Tchau, Tomei. Tchau, Tomei. Tchau, Tomei. Tchau, Tomei. Boa tarde, uma boa noite. Até amanhã. Uma boa noite, boa noite, né? Até amanhã. Eu tava falando pra mim, tá lá. Olha, e se cuida, viu? Passar o cangel e tal. Marinho, o que era aquilo que tu queria me dizer? Não foi o que a gente falou no recreio, mas... Ah, tá. Nossa. Nossa. Vamos conversar. Até a última série.